Eu espero que nesta casa, que é a representação do povo brasileiro, não legalize uma modalidade de jogo de azar apenas para atender aos donos de televisão. E vamos deixar 400 mil apontadores do Jogo do Bicho, senhoras e senhores deputados, o Jogo do Bicho emprega no Brasil 400 mil pessoas que poderiam estar recolhendo para o INSS, que poderiam ter a sua carteira de trabalho assinada, senhores e senhoras deputados. Os empresários, muitos, pararam de pagar o salário de seus funcionários. Não, então, se legalizar, temos que legalizar tudo, não justifica legalizar apenas um jogo de azar.